Eu no Nordeste, hein? Fernando de Noronha! Simbora, meu povo! Aeroporto Internacional de Natal! Bora aqui despachar a mala! Simbora, Noronha! Pois é, meu povo, como é que está sendo o embarque aqui para o destino Noronha? Peguei a embarcação, estou saindo aqui de Natal, como falei com vocês, aí vou despachar a mala, aí lá eles pedem o teste do Covid negativo, o PSR ou o antígeno. Eu fiz o antígeno que foi feito na farmácia, foi até R$ 74,00, se eu não me engano. Saiu em 15 minutos o resultado, aí tem que apresentar o teste negativo e a carteira de vacinação digital. Se não for digital, eles não aceitam, tá certo? Hoje é dia 16 de março, esse conteúdo vai estar subindo atrasado, mas é isso aí. Bom, estou avisando vocês, agora simbora, veio o primeiro avião. Aí a pessoa vai para o avião e tem que fazer o quê? Pegar a sombrinha. Obrigado, moço! Minha gente, está caindo o mundo aqui em Natal, olha aí! Meu Deus do céu, olha a chuva que está aqui! Indo para o avião de sombrinha. Olha o perrengue chique! Olha que mágica foi essa, minha gente, a chuva que estava em São Gonçalo do Amarante, mas quando sobrevoamos Natal, o tempo estava assim, ó, limpo. Conseguimos ver até o Rio Potengi e a ponte Newton-Navarro. E o nosso voo de Natal até Recife teve a duração de uma hora. Então, bora simbora, desembarque em Recife. Agora sim, meu povo! Segundo voo, fuma Fernando de Noronha. E Fernando de Noronha é uma ilha, o voo todo assim, ó, sobre o mar. Fernando de Noronha fica no estado de Pernambuco, de Natal, Rio Grande do Norte até a ilha. São 360 quilômetros, mas não tem voo direto para lá hoje, tá? Por isso que eu fiz uma conexão no Recife. De Recife até a ilha são 542 quilômetros, aproximadamente uma hora de voo. Uma dica, sempre peguem assento para o lado esquerdo, mais nas poltronas, mais lá para o fundo do avião, para vocês terem uma vista incrível. Eu tive uma alteração no meu voo e o único assento que eu consegui foi esse. E vocês viram aí que a asa do avião cobriu o Morro dos Dois Irmãos. Então já fica essa dica para você que tem da Noronha, tá certo? E agora vamos embora receber as boas-vindas à ilha de Fernando de Noronha. Chegamos a Fernando de Noronha. São 15 horas e 4 minutos do horário local. Permaneça com seu cinto afivelado até que a nave pare completamente e os avisos luminosos de afivelacente se apaguem. Tenha cuidado em abrir os compartimentos superiores e lembre-se de levar todos os seus pertences. Alô Fernando de Noronha. Ah, quero uma foto aqui. O aeroporto com a vista mais linda, né minha gente? Agora vamos embora. É, queria sair embora depois. É, chegamos aqui no aeroporto. Quem já desembarcou nesse aeroporto. Vamos embora. E aqui na ilha, vocês sabem, quem não sabe, né, todo mundo já sabe, né, que tem a taxa de paga. Vou deixar os valores aqui e uma dica. Paga em antecipado pela internet, que é bem mais rápido, tá, e quando chega aqui apresenta o teste novamente de Covid, aí apresenta o pagamento, né, que a gente pagou a taxa de paga antecipada e agora pegamos a mala. A pessoa chega em Noronha e é recepcionada por quem? O Pedro, proprietário da pousada Delmares. Eu tô muito enxerida, não tô? De nada. Menino tem que respeitar, viu essa recepção? Tô fã dessa menina, viu? Oh, meu Deus, obrigada. Vamos bater bem muito papo. Simbora. E a recepção, meu povo, olha só o quarto, que coisa mais linda aqui na pousada Delmares em Noronha. Bem-vindos. Olha só as toalhas, o cuidado, o cheiro desse quarto, vocês não estão entendendo, não. O quarto é climatizado, tem televisão, tô vendo essa televisão gigante. Tem frigobar, frigobar, tem espelhão, meninas, tem banheiro de banho de água quente. Olha o tamanho desse banheiro. E secador, ó, pra passar o dia na praia, vir pra cá, lavar o cabelo, se ajeitar. Muito bom, gente. É muito bom aqui. Olha que delícia. Os pássaros encantando. Saímos da pousada, já viemos bater perna e estamos aqui na menor rodovia do Brasil. É a BR363. BR363. Minha gente, eu vou fazer meu retrato dessa BR, com certeza. Já estamos aqui, ó, com a comitiva toda. Uhul! Simbora desbravar a Noronha, meu povo! E assim que vocês desembarcarem, vocês corram pra pousada, larguem a mala de vocês pra curtir o primeiro pôr do sol na ilha, que é a coisa mais maravilhosa, gente. No nosso caso, os proprietários da pousada Delmares nos levou pra curtir o pôr do sol lá na praia do Porto. Mas vocês podem, assim que chegar, já curtirem também o pôr do sol lá no Bar do Meio, onde tem a vista pra praia da Conceição, forte dos remédios, porque ele fica mais próximo das pousadas e não precisa não estar pegando táxi. Dá pra ir caminhando, dependendo da localização. A nossa é bem pertinho. Eu vou mostrar aí pra vocês. Vamos embora. Vibes Noronha. Minha gente, olha isso aqui. Uhul! Minha gente, não foi pra vir pra Noronha. Eu pisar em bairro, eu nem venho. Choveu, tentou de andar e estamos aqui, ó. E agora, estamos ouvindo o mar aí, ó, o barulho do mar. Essa sensação de segurança em Noronha. É surreal. Olha isso, minha gente. Bom dia, meu povo. Primeiro passeio aqui em Noronha, Ilha Tú, né? Vou ficar efidindo. E é muito massa vocês chegarem em Noronha e fazerem o Ilha Tú, porque daí vocês já conhecem tudo e depois você fica voltando nos lugares onde vocês gostarem, entendeu? Então é isso que a gente vai fazer agora. Simbora! Existem algumas praias em Noronha que estão dentro do Parque Nacional Marinho, como Praia do Sanche, Sueste, Leão. E o acesso a essas praias precisa pagar uma taxa no valor de R$165, tá? Lembrando que esse valor é opcional só se você realmente quiser conhecer essas praias. Então vamos embora, conhecer. E a nossa primeira parada vai ser aqui, ó. Praia da Cacimba do Padre, Baía dos Pocos. Bora lá ver, meu povo, esse paraíso. E o que é esse reflexo, minha gente? Olha isso! Pra fazer foto aqui é perfeito. Perfeito. Olha. Vamos deixar aqui a praia, subir aqui agora, pra ter a vista mais linda aqui da praia. A vista daqui é surreal, olha isso. Cada lugar que você olha, você fica assim, meu Deus do céu, olha a cor do mar. Isso porque eu tenho medo de estar um pouco nublado, gente. Incrível, né? Bom dia! Tudo bom, morador de Noronha? Oi, minha gente! Praia do Leão está sendo a primeira praia que nós estamos usando o nosso cartão de acesso, né? Aquele cartão que eu comprei lá, que custa R$165,00. E olha esse bizu, minha gente. Aqui tem estrutura, vende água, vende as coisas também. E vamos embora, que a gente vai ficar lá pra baixo agora. Aqui é um tal de... Meu Deus! Meu Deus! Olha as piscininhas ali embaixo, ó. Aqui, geralmente, o pessoal só vem pra mostrar. Mas cadê Beto? Ok, cadê? Mas como estamos com o Beto, vamos fazer o quê? Vamos descer, tomar lá. Por quê? Beto é diferenciado, né? Dois anos. Cadê a agência? Cadê a agência? Aqui. Aqui, ó. É FDino. Tem que vir com a FDino, ó. Vamos juntos. Com a FDino vocês descem, né? Vamos descer agora. Simbora. E a descidinha é super tranquila. Tem umas pedrinhas super de boa. E o Bizzou! E agora, qual a próxima parada? Bahia do Sueste. Eita! Esse caminho é massa. Linda a Sueste. E foi ótima que a descida, viu? Essa vista, mesmo com o tempo fechado, cara, é surreal. Olha isso. Coisa perfeita. Meu Deus. Foi assim que pediu. Muito bem. Ah, é aqui do Sandeirão aqui. Eu chegando com o Sandeirão. Praia Sueste. Essa praia está fechada. Gente, olha como é calmo o mar. É muito, muito calmo. Da outra vez que eu vi, eu vi muitos tubarões aqui, ó. No rasinho. Que, inclusive, teve o ataque, né? Recentemente. De uma criança. E por esse motivo, essa praia está fechada. A gente pode entrar nessa parte aqui do restaurante. Também só entra com o cartãozinho. Tá certo? Vou entrar. Pra gente vai entrar. Tem ducha de água doce. A gente vai tomar um boizinho. Ficar, né? Tirando umas fotos aqui. Pra partir para o próximo ponto. Vou começar pelo peco, olha. A gente já está aqui no Cigana do Cajueiro. É Cigana do Cajueiro, né? Cigana do Cajueiro. E pedimos aqui, olha. Temos selado de acu. Gente, purê de batata do... Batata da terra e outro negócio aí que eu já nem lembro. Esse prato aqui foi R$94,00 ou R$96,00. R$96,00. Mas eu vou mostrar opções mais em contas aqui em Noronha, tá? Então vou mostrar essas duas opções pra vocês. Pegue chuva! Depois do almoço voltamos aqui pro passeio. Olha aí, ó. Museu dos Tubarões. Fica aqui no buraco da Raquel. Vou mostrar pra vocês aqui, olha. O Museu do Tubarão. Vamos embora entrar. E tá tendo... Vai ter um luau aqui, gente. Olha. Tempo! Abre tempo! Olha só que massa. A lousa não vai nascer aqui, ó. Sensacional, né? Bora ver aqui. É uma montanha no meio do mar, tá vendo? Nós somos o topo de uma cadeia de montanha submarina. Nós somos... Essa montanha. Ela tá... Ela tá a 4 mil metros de profundidade. E... E a extensão dessa base dela tem 74 quilômetros. Isso aqui é Fernando de Noronha, gente. É. Todo... Onde nós passamos hoje mesmo? Saímos do porto, fizemos aqui Leão, Sueste. Aí saímos, viemos até aqui onde estamos aqui, a Caieira, aqui em cima no porto. Saindo daqui... Sim, eu tenho que lembrar que a gente fez Cacimba do Padre, né? Foi, foi. Cacimba do Padre. A gente vai pro Sancho agora. E o aeroporto ali, ó. E o aeroporto. Na parte mais plana da ilha, planista, que chave, é um parque de pouso. E aqui tem todos os peças de tubarão, gente. Tem muitas, 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 muitas. Olha isso. Olha o tamanho daquele. Como diz, é o espinhaço daquele. E todos foram aqui de Fernando de Noronha. E daí? E agora vou levar vocês pra conhecer a Praia do Sancho, que já foi considerada a praia mais linda do mundo. Bora lá conhecer? Aqui nós estamos aqui no Pique Golfinho Sancho. Esse aqui é o mais estruturado, junto com o do Sueste. A gente vai fazer todo esse roteiro aqui, claro, a 2 e a 4, né? Mas aqui tem acesso mais cedo, gente. Aqui abre às 8 horas. A partir das 6 e meia da manhã, quem quiser vir mais cedo pra ver a Baía dos Golfinhos, a entrada dos golfinhos na Baía, mais cedo, a partir das 6 e meia, aquele portãozinho ali abre, tem um monitor conferindo o ingressozinho de vocês, do parque. Deixamos pra visitar o Sancho, né? Agora pela parte da tarde. Deixa o pessoal aí na frente, só pra... O som dos pássaros, gente. Olha. Sem palavras pra essa praia, né, gente? Ela é muito linda! Praia do Sancho. Perfeita, perfeita, perfeita. O tempo tá nublado, mas ela continua linda. Agora bora descer, que a gente vai descer as escadarias agora. E aqui, gente, tem os horários, tá? Olha, aqui é o horário de subida e descida. Então, olha, vocês se fiquem atentos, já parem o vídeo aí pra ver o horário bem direitinho. Tá certo? Porque senão fica aquela confusão, subindo e descendo. E aqui é a fila pra galera descer. Não, deixa eu mostrar aqui pra vocês a descida pra praia. Pera aí. Como é que tá? Tá tranquilo? É a descida, ó. Ela tava com receio de descer e tá descendo, ó. Tá de boa. É, tem ali só. É, tem essa, depois tem outra. Sancho, pedra ou sem pedra? Sem pedra. Essa que eu não posso ir carregando. A primeira escadaria já foi. Agora bora pra segunda. Pra segunda e depois tem outra, né, de madeira. Mas dá pra ir embora. E agora bora pra terceira escadaria. Vale muito a pena, né, minha gente? Tá vendo os pontinhos brancos, olha? Tem muitos. Eles tão saindo. Vai lá, pega um peixinho. Volta. Faz. Subimos a escadaria. E agora vamos fazer uma trilhazinha. 280 metros. Acho que é 280. Até o Mirante Dois Irmãos. Meu Deus do céu. Olha esse outro ângulo. Aí vem aqui pra essa... Bem pra pontinha. Pra vocês terem esse ângulo aqui, ó. Lindo, lindo. Não, só tem a gente aqui, né? E aí, Beto. Tu arrasa, boy. Esse homem é seu mesmo. Top demais. Meu Deus. Meu Deus. Que coisa pesquisa pesquisa. Que coisa pesquisa. Que coisa pesquisa. Parece um bichinho de pelúcia. Olha. De malhão, esse é um bichinho. Eu no Nordeste. Eu no Nordeste, hein? Fernando de Noronha. Eu no Nordeste, hein? Fernando de Noronha. Uhul. Maravilhoso. Caramba. Perfeito. Noronhão. E pra fechar o nosso dia com chave de ouro, fomos curtir o pôr do sol, embora não tenha aparecido, mas fomos lá pro Fortinho do Bodró, onde tem uma vista surreal. Ah, e ainda nesse vídeo eu vou mostrar essa outra parte aqui da praia, viu? Que povo animado é esse, hein? Que povo animado é esse, Noronhão? Maravilhosa hoje, bebe o mar comigo, saudade de ontem. Obrigada, Beto. Show. Tamo junto. Tu é 10. Gente, venha pra Noronha. Tem que procurar aqui, ó. F de Noronha, minha gente. Vou deixar o contato aqui na descrição desse vídeo. Já rocha o likezão que eu vi. Olha, esse caba vai contra o fluxo. Sensacional. Parceirácea. Toca aí de novo. Parceirácea no Nordeste. Simbora, meu povo. Show. Flamboes. É praça dos Flamboes, né, minha gente? Acho que é. É. Ó, é aqui. Aí tem aqui restaurante, tem barzinho, rola música ao vivo, tem gelato. E aqui, aqui que é o BR. E aqui, gente, é uma hamburgueria muito boa, porque eu tive uma experiência, nossa senhora, de madrugada. Porque, assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Os restaurantes aqui, nessas vilas, geralmente fecham o quê? 23 horas. Então, se organizem, porque depois disso, minha gente, olha, é difícil encontrar, viu? É outra coisa também que na Vila dos Remédios tem um caldinho muito gostoso. Ontem eu tomei um caldinho, eu acabei nem filmando, porque eu tava com tanta pressa. 15 reais o caldinho, peguei de macaxeira, com carne, com charque. Gente, era ovo de codorna, veio calabresa. Então, assim, foi minha janta. Então, assim, muito forte mesmo. E teve um dia que eu fui comer, era madrugada já. E, tipo, só tinha um lugar aberto, que é um lanche aqui. Que, meu Deus do céu. O preço de lá é o preço desse lugar aqui, dessa hamburgueria que a gente tem de jantar agora. É, tipo, um hambúrguer, isso, o quê? Em média, 50 reais. Mas é muito gostoso. E nem se compara com o outro que eu paguei. 54 reais um hambúrguer. Meu Deus do céu. E nem se compara a estrutura. Então, bora lá jantar pra ver, pra passear ainda mais tarde. Mostrar aqui, ó, gente. Esse aqui que eu pedi, ele foi 55. E a batata, 15. Esse aqui foi de quanto? Foi de 53, esse triozinho aí. E aí, gente, eu vou sair com o cardápio pra vocês, pra vocês terem noção. Pera aí o vídeo. E a noite do Noronha, hein? Ó, tá todo. Só que onde a gente bebeu? Deu ruim. Hoje é só na água. É, e aqui, gente, tá aqui na Vila dos Remédios. Aí tem o pagode, né? O dia é pagode, o dia é samba. Aí fica o pessoal moído aqui. E depois daqui o pessoal vai pra onde? Vai lá pro bar do cachorro. Bar do cachorro, onde que vai amanhece o dia, né? Lá ou não? Amanhece o dia? Amanhece o dia? Até as quatro da manhã? Até as quatro. Pronto, a galera da balada já fica a dica aí, ó. É verdade. Bom dia, gente. A pessoa acordar com um sorriso desse, uma simpatia desse. Com o Ceara, esse desse aqui no café da manhã. Já agarrado com o cuscuz. Meu Deus do céu, tudo bom? Tudo jóia, meu amor? E aí, como é que tá esse cuscuz? Rapaz, é o melhor. O que o chefe da casa é isso aqui, viu? Perdeu o proprietário aqui da pousada. Diretamente do crato, Ceará. Eu não tô no melhor canto. Quem manda é ela. Ó, tesouro. Tesouro ou lindinha. Até botei lá, lindinha. Bom dia, meu povo. Mais um dia aqui em Fernando de Noronha. Hoje a gente vai ficar mais aqui pelas praias, entre aspas, urbanas, né? Que fica bem ao lado mesmo da pousada. Estamos aí direcionando os Paralelepípedos. E vamos embora, que tem Bar do Cachorro, tem a Praia da Conceição. E eu tô indo pra lá agora mostrar pra vocês. Então, simbora! O que não trazer pra Noronha. Salto alto, minha gente. Pelo amor de Deus. Pior que a gente viu meninas salto alto aqui ontem, viu? É aqui assim, ó. Paralelepípedo. Lá pra cima é asfalto, né? Mas essa parte aqui é assim, ó. Igreja Nossa Senhora dos Remédios. E a igreja tem a vista. Gente, ali em cima é um forte. Vai curtir o porto solar. A gente vai ver se consegue curtir o porto solar de cima hoje. Vai ser uma vista sensacional, né? A gente vai descer aqui. A área tá cheia. Mas a gente vai ver se consegue descer ali na praia pra ver como é que tá lá embaixo. Uh, babado! Aproveitar que tá subindo um táxi ali pra mostrar. Gente, aqui tem táxi. E as corridas custam a partir de R$25,00, tá? Tipo, o rapaz tava falando pra mim que daqui da vila, a proposta, eles cobram R$35,00. Aqui pra Praia da Conceição, R$30,00, entendeu? Então, assim, é a partir de R$25,00 a corrida. Vocês também podem alugar bug, podem alugar carro. Mas eu nunca aluguei, não, né? Eu vou até ver se consigo pegar algum carro pra fazer um giro. Tem ônibus. Eu não sei como é que funciona essa questão do ônibus. Vamos procurar saber. E trago mais informações pra vocês durante esse vídeo. Então já fica aqui, meu povo! Loria, Nordeste e Noronha. E, enfim, gente, tem muita coisa pra fazer. Tem mergulho, essas coisas. Mas vocês sabem que a bichinha aqui ainda, sabe aquela danada daquela fobia. Então, assim, tinha canoa havaiana no nascimento do sol, mas eu já descartei. Podem me julgar, mas eu já descartei. Mas isso que é uma experiência incrível. Mas vai ficar pra próxima, vai ficar pra próxima, né? E é isso, meu povo. Vamos embora. Acompanha aí. Que paraíso, né, Noronha? Aqui tem o famoso bar do cachorro. À noite aqui. Bomba. Inclusive, tava tendo o quê? Tato Fala Manso aqui tocando. Deixa eu ver se pode entrar, né? É. Vou mostrar aqui pra vocês. Rapaz, estamos entrando, né? Ó, o palquinho aqui. Aqui à noite é o ponte, né, minha gente? Bomba isso aqui. E pra... Olha a fila. Aquela filinha ali, ó. É pra ir pro famoso buraco do Galego. Apenas aquela fila. Meu Deus. Olha o que tá. Ei, psiu. Tato, ei. Não vai dar acabamento não, hein? Filma. Só pra dizer que a gente tá descendo aqui na praia dos cachorros, né, minha gente? Na praia dos cachorros não. Na praia dos cachorros. Por que será, hein? Umas pedrinhas básicas, né, ó. Pra chegar à praia. Mas olha a pena. Olha que lindo. Estive em Noronha agora no mês de março. Tinha muitas ondas. Pra galera que gosta de surfar, é um paraíso. Agora, pra galera que gosta mais daquele mar calmo, pra fazer snorkel sem onda, é o mês de setembro. Isso que é um paraíso. Subi a escadaria aqui. Segui aqui agora. É praia do meio. Vamos embora. Olha que lugar incrível. Aí tá ali, ó. Trilha Costa Azul. Gente, olha que incrível. Barulho do mar aqui do lado. Essas árvores aqui, ó. E além dessa trilha que eu particularmente amei, vocês também podem chegar à Praia do Meio, Praia da Conceição, indo lá por cima pela estrada, tá? Aí sai daqui. Tem essa vista aqui, ó. Aí saímos bem aqui, gente. Olha, na descida da Praia do Meio. Aí aqui tem o acesso à praia. Mas antes de descer aqui a praia, vamos embora descer aqui? Pra ver a Praia da Conceição. E é apenas esse visual aqui do Bar do Meio. Meu Deus, que coisa linda. Não, imagine só o privilégio de ficar aqui, ó. É que tá fechado. O pessoal tá organizando aí a abertura. Olha que lindo! E mais uma viagem usando os looks moda praia da marca Livre Leve. A marca que me veste pelo Nordeste. Vou deixar o site aqui na descrição desse vídeo. E tem o cupom de desconto EUNOORDESTE. A praia essa aqui tem... Eu mostrei a descida ali em cima, mas tem esse acesso aqui, viu, gente? Foi bem pequenininho. Saímos, voltamos, né? Passamos em frente do Bar do Cachorro. Entramos aqui. Ó, virando aqui à esquerda. Porto Nossa Senhora dos Remédios. E pra frente, Porto. Outro lugar que eu não conhecia. Agora eu subi. Noronha, que Marquezine não mostra, né, minha gente? Olha aí, ó, que gostoso. Amor. Eita, olha essa subida que da hora. Que lindo. Chegando aqui em cima, um dos visuais serão esse aqui, ó. Será esse. Porto. É aqui que saem os passeios de barcos. Foi aqui onde eu curti o primeiro por do sol. Quando eu cheguei aqui em Noronha, foi dali, ó, daquela praia. Nossa, olha quando tem embarcação. A capelinha lá em cima, ó. A parte de dentro aqui do forte. Não vi ninguém. Quer dizer, tinha dois rapazes que acabaram de sair. Diga assim, o pessoal daqui, né? Eu não vi ninguém. Bora ver o visu aqui de cima. Vários canhões. E o visu daqui deve ser surreal. Olha ali, já o pica. Que visual incrível. Já sabe aí, né, minha gente? Forte dos remédios. Cara, que coisa mais perfeita o visu daqui. Não, pôr do sol daqui, né? Coisa mais perfeita desse mundo, ó. A gente viu o bico, meus dois irmãos ali. A gente tava ali embaixo agora. A gente veio tudo caminhando. Voltamos à trilha. A trilha que fizemos foi essa daqui, no meio desse mato aqui, ó. Caramba, que massa. A igrejinha ali, ó. E o almoço, procuramos lugar econômico, né? E aqui, olha, restaurante do Valdênio. Fica na Vila do Trinta. E bora lá, que eu vou mostrar pra vocês, viu? Ah, fica bem aqui. A pista tá bem ali também, ó, a BR. Ali é a BR, né? É, ali já é a BR. O almoço de hoje, pesquisa é o lugar mais econômico. Encontramos aqui, ó. O prato de R$50,00, minha gente. O que vocês acharam? Coisinho, queijãozinho preto, saladinha, bife, e R$50,00 por pessoa. O prato, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Parem aí o vídeo, pra vocês verem outros valores também. E aí, minha gente, o que vocês estão achando do preço de Noronha? Comida aprovada, viu, meu povo? Tava uma delícia. Eles também têm quentinha, eles entregam R$30,00 a quentinha. Então, se bobear, ainda peça um quentinha aqui, antes de ir embora. Eu vou mostrar pra vocês. Vila do Trinta é um pouquinho mais afastada do lugar onde nós estamos hospedados, embora a ilha seja bem pequenininha, né? E, ó, tem um ponto de ombros aqui. Tá dando quanto tempo? Já botei? Daqui pra... Nove minutos? Caminhando? Bora? É, foi R$25,00 lá da Vila dos Remédios pra cá, pra Vila do Trinta. É, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha, Casa Sué, o melhor roxo aqui, minha gente. A galera aqui é nota mil, a galera que gosta de viajar sozinha, tem quatro também privativos. Mas pra quem gosta de viajar sozinha, fica a dica aqui, ó, Casa Sué em Noronha. E esse caminho que de brinde a gente recebe o quê? O som dos pássaros. Fazer uma atividade vizinha, física. Conhecendo, olha, muito massa. E foi super ligeiro lá da Vila do Trinta pra cá. Tipo, só deu uma caminhadinha assim, a descidinha, menino, foi super tranquilo. Agora vamos descer ali pra Vila dos Remédios e já nos preparar pra curtir o pôr do sol, né, minha gente? Eu entrei no mercado aqui pra mostrar os valores pra vocês, ó. Vocês dão uma paradinha no vídeo, viu, ó? Pra vocês terem noção de valores aqui, ó, no mercado em Noronha. Cadê a cerveja? Vou entrar com a cerveja pra mostrar pra vocês. Olha aí a cerveja. Tem de R$5,00, R$6,00, R$10,00, né? Preço da água, R$8,00, a de um litro e meio e a pequena, R$4,00. E aqui, gente, tem uns salgados que custa R$13,00, ó. É um almoço, né? É, uns salgados, é, uns salgados, é? Olha aí, olha, com queijo. Esses aqui debaixo também é R$13,00, é? Caprichado, viu? Tá no jantar, assim, uns salgados hoje à noite, hein? Meu Deus, olha só as de pôr do sol, meu povo! Meu Deus, que lindo! Isso é Noronha! E aí, meninas, como é que tá Noronha? É tudo amiga de infância. Né? Literalmente, agora, né? Olha aí, meu povo! Minha gente, bom dia! Eu tô me sentindo a própria Xuxa do Nordeste. Gente, o pessoal não preparou um café da manhã jacuzzi pra mim, não, né? Olha só que delícia, meu povo! Cusada Delmar, gente! É tanto carinho que o pessoal tá me recebendo, né? Que vocês não têm noção. E aqui, eles fazem reserva por dia, sabe? Tipo assim, um quarto por dia. Então, quando vocês vieram pra cá, eu falei, eu quero meu café da manhã jacuzzi. Ele já organiza, marca o horário bem direitinho, que eles já preparam. Então, vocês só vêm aqui, ó, e curtem. Bora fumar meu café, né? Comer meu cuscuz. Olha esse cuscuz aqui, ó. Em cima do queijo de palha. Olha que delícia! Bora, meu povo! Tô em Noronha, papai! E a localização da pousada Delmar é excelente. Ela fica na Vila dos Remédios, que tem fácil acesso à Praia do Cachorro, o acesso à Praia do Meio, Praia da Conceição. Ao lado tem ponto de táxi, tem mercadinho perto também, perto também de vários restaurantes famosos. Então, a localização é top. E agora, tô onde, meu chico? Meu bônus já tá todo sujo, então, eu vou passar a mão de base. A gente tá no busão. Fazia tanto economia de busão, R$5,00 pra ir. Tem lá pra Cacimba do Parque. Passar a tarde por lá, curtir, pôr do sol. E o ônibus também passa aqui, o lugar onde faz agendamento das trilhas, onde faz pagamento da taxa, pra ir às praias. Então, até aqui, ó. Também passa. O ônibus para aqui, aí agora tem uma caminhadinha aqui. Cadê a galera animada aí? Uhul! Noronhão! Noronhão! Vai lá, diretor. A dica é não venha pra Cacimba de busão. Exatamente. Minha gente, a gente desceu do ônibus, aí a gente roda, roda, roda. Aí passou o carro e pegou um carona. Uhul! Legal demais! Vamos pegando carona aqui, ó. Olha aí, minha gente, o arco-íris. Coisa linda! Cacimba do Padre, aqui os dois irmãos. Que coisa mais perfeita. E aqui o pessoal aluga, sabe? R$70,00. A cadeirinha com guarda-sol, o dia todo. Aí vocês podem trazer coolers de vocês e passar o dia. E subindo aqui, que eu já mostrei pra vocês, onde tem a Almirante e dois irmãos, né? Bahia dos Porcos, aqui do lado. Ei, Edson, a galera do surf aqui, ó. A gente tá sentindo a surfista, né, mulher? Isso aí, gente. Ah, a surfista. Olha aí, ó. Vamos embora. Agora, vamos ver como é que a gente vai fazer pra voltar lá pra vila, né? A gente tá um pouco distante aqui. Vamos ver como é que a gente vai ser esse mundo e eu vou sair pra vocês. Sei lá, tá todo sujo a câmera. E a nossa salvação foi esse taxista que ele tava com um cliente, levou pra vila e depois voltou pra buscar a gente. Ele deu a palavra e a gente também deu a nossa palavra que ia esperar. E depois a gente saiu e tomei um banho, saiu pra comer alguma coisa. A galera foi pra farro. Desceu todo mundo pro bar do cachorro. E eu fiz o quê? Eu fui dormir, minha gente, porque eu tava muito cansada porque eu sou do dia. Agora, da noite, eu fiquei e fui dormindo. E a galera curtiu muito. E no dia seguinte, pegamos um táxi rumo ao porto. Era pra ser um mergulho, sabe, minha gente? Que eu ganhei um mergulho de um seguidor que é de uma agência de Noronha. Porém, eu sigo com o meu medo. Fazer o quê, né? Paciência. Mas eu fiz um passeio de barco que eu vou mostrar pra vocês. Foi muito massa. Hoje amanheceu uma chuva e agora vamos fazer o passeio de barco. É... Ah, gente, eu já tomei até draminha aqui pra não voar. Agora, bora sim, bora pegar a embarcação. Vida mansa. Ó, dá pra ficar deitado no negocinho ali, ó. E um dos atrativos do passeio é aqui, ó. É a tal da pranchinha, né? Ó, que o pessoal vai ali, ó. Ficar tabarando e puxando a pessoa. Ó, filmar o cabaço. Se joga. E vai. E é bem de boa, gente. Tipo, tá vindo lá. Às vezes tem uma onda assim e fala meu Deus. Ó, olha essa onda que tá vindo aqui, ó. Ó, uuuh. Você nem sente. É muito tranquilo. E aqui a parte de cima também tem um viso bem massa, ó. Dá pra fazer fotos aqui no cantinho. Fica bem bacana também. Esse passeio tem um embarque às 14h40 no porto e vai até o pôr do sol às 18h. Ele custa R$ 280 por pessoa e está incluso aquela prontinha que eu mostrei pra vocês e no final do passeio tem esse churrasco. Minha gente, tava muito bom. Agora atracamos e a galera tomando banho. Hora de ajudar a galera pra tomar banho, curtir, comer alguma coisa pra encerrar o passeio. Olha aí, minha mãe. Tenta aqui pra gente agora, né, boy? Acelera. Chama. E assim o sol já se pôs. Tá se pondo, olha. Gente, aqui curtindo. Bora almoçar. Ele achou o porco. Vou tomar duas peixes, olha. Mas tá muito, muito, muito bom esse peixe. E o visudo aqui, ó. Beleza. E olha aí, minha gente. Passeio aprovado. Vida mansa, ó. Catamarã no top. Foi muito, muito bom. Como eu falei pra vocês, eu achei que ia balançar muito, mas tipo, foi super de boa. Eu tomei dois dramins também, viu, minha gente? Dois dramins B6. Inclusive, vende bem ali na descidinha. Dois reais o dramim. E foi super tranquilo. Super indico. E depois o passeio. Volta pra pousada, né? Toma aquele banho, dá a descansada e a gente saiu pra jantar. É, estou indo jantar lá no Delícias da NAC. Foi um convite. Ó, que xerimento, né, minha gente? Tô indo lá mostrar pra vocês, tá? A praça hoje tá bem movimentada. Aqui é a Vila dos Remédios. E o bem bacana também da pousada que eu estou a Delmares é que tem um ponto de táxi bem ao lado. Passa ônibus na porta, tem um ponto de táxi. Então essa é a localização, como eu já mostrei pra vocês, né? É excelente. Então vamos embora. A gente vai pegar um táxi porque eu tô um pouquinho cansada com cólica, essas coisas. Eu vou pegar um carro. E na volta vem caminhando, que são só cinco minutinhos. É bem pertinho. Então vamos embora. Delícias da NAC. Gente, é bem pertinho lá da Vila dos Remédios, ó. Já não parece um dia nem vir de táxi. Eu pensei que era mais longe, mas é muito perto. É só virar ali, ó, à esquerda. Depois à direita, pronto. Já tá lá na Framboense Vila. Agora bora conhecer aqui o restaurante. E falar pra vocês que esse restaurante, ele surgiu através desse caldinho aqui, ó. Que na Avenida Vendia Caldinho, aqui perto. E agora tem o restaurante, ó. Que massa. Gente, é muito, muito bom. É o cortesia da casa, viu? Gente, olha o estirimento. Olha o nosso jantar aqui, ó. Camarão no varal. O que é isso, moça? São oito camarões grandes, empanados na farinha pan com gergelim preto e branco. Aqui embaixo, ela acompanha o molho teriyaki e um de mostarda mel. Ai, que delícia. De acompanhamento, ele leva o arroz de coco, uma saladazinha colorida e o nosso purê de abóbora. Bem Rio Grande do Norte. É, já tá gravando, viu? Meio que óbvio. Naná, mulher. Gente, ela é de Rio do Fogo, Rio Grande do Norte. Eu não nego isso a ninguém. Parraço de Maracajú e Rio do Fogo são mais o quê? Rio do Fogo. Vou pra lá, vou lembrar de tu, viu? Vamos sim. Mulher guerreira, diretamente de Natal, Rio Grande do Norte. Por isso é que tem o camarão e tem o girimum no prato, né? Sim, querida. Com certeza, venham conhecer. Foi um prazer conhecer, viu? Igualmente, querida. E vem, minha gente, coloca esse arroz de maravilhoso. O atendimento nota mil e essa mulher é maravilhosa. Mulher guerreira. Ó, chega a arrepiar, ó. Eu adoro ver mulher assim, ó, com o meu. Até a próxima. Na próxima eu vou farei, viu? Beijo. Obrigada, foi incrível. Parem o vídeo aí pra vocês verem os valores, tá? E o restaurante é muito, muito, muito bom. O atendimento é maravilhoso. O prato é muito bem servido. É uma coisa bem de restaurante com afeto, né? Fala. Parem aí, meu povo. E salvem, porque é maravilhoso. Eu tenho pratos individuais, massas de risotos. Último dia na ilha. Vou sentir foto de vocês, viu? Essas maravilhosas aqui. Opa! As maravilhosas. Espero voltar outras vezes. Café da manhã top. Atendimento top. Vocês são maravilhosas, viu? Vocês são maravilhosas, viu? Tô dirigindo em Noronha não, né, meu povo? Olha aí, minha gente. Não, se eu não dirigisse em Noronha, não era eu, né? Aí, ó. Gasolina, R$9,79. Lá em Natal tá R$8,00. Diga aí a diferença, né? Natal tá quase o preço de Noronha. Eu nunca sou sorteada pra ganhar uma bala. Eu já fui sorteada pra quê? Pra fazer o teste do Covid. Pra deixar aí, vai vendo. Que delícia pra banho aqui, minha gente, olha. Fiz o exame lá, já. Agora só guardar o resultado. Três dias, um, pra sair. E, ó, que delícia. E aqui, na praia do Porto, tem, ó, esse restaurante que é o Recanto da Graça. Aqui o PF é R$40,00. E tem uns caldinhos que todo mundo fala que o caldinho daqui é maravilhoso. Então, já fica a dica pra vocês que quiserem almoçar aqui, ó. Recanto da Graça. Meu Deus, olha que dia lindo. Meu Deus, obrigada, Senhor. Obrigada. Uou! Perfeito. Ave Maria! Tô feliz demais. E a pousada que eu tô, Adelmares, eles alugam carro, tá? É R$400,00 a alocação aqui do Jimmy. E, gente, aquela liberdade, né, de você pegar o carro e ir pra onde você quer, a hora que você quer. Ave Maria! Olha esse visual. Ave Maria, eu amo esse lugar. A capelinha lá em cima. É do lado do porto, aí tem essa estradinha de terra que vem pra cá. O pôr do sol daqui também é a coisa mais linda. O dia que eu cheguei, eu vim direto pra cá. É perfeito. E aqui tá a Praia do Bode, Cacimba do Padre e Baía dos Porcos. Vou descer aqui pra ver onde é que vai dar. Que lindo! Olha! Não conheci a primeira vez que eu tô descendo aqui. Já sei. Peguei o carro e falei, vou... Vou indo. Vou entrar nos buracos aí adentro. Olha que lindo! Praia do Bode. Apenas essa vista. Eles cobram R$60,00. Aí fica o guarda-sol, né? Essas duas... E as duas cadeirinhas. Olha só que delícia. Aqui tem as formas da piscininha aqui. Que coisa mais bonita. Noronha é uma caixinha de surpresa. Olha esse bizu, meu povo! Meu Deus do céu! Olha isso! Aí tu olha pro outro lado. Olha que perfeito! Lindo demais! A piscininha aqui embaixo. E morro dois irmãos ali. Perfeito! Estou indo embora. A mala já está lá fora. Ô, Noronha! Foi mais uma viagem incrível. Minha segunda vez nesse paraíso. Ave Maria, eu amo esse lugar. Obrigada, Azulinhas Aéreas. Obrigada, Delmari. Simbora, simbora! Mais um azul! Tchau, Noronha! Até a próxima, Noronha! O primeiro voo foi de Fernando de Noronha até Recife. De Recife, peguei um voo rumo... Simbora, partiu Natal, Rio Grande do Norte. Já se inscrevam no canal, ative o sininho e simbora desbravar o Rio Grande do Norte com a Lânia no Nordeste.